Foi uma ocasião, fui ajudar um velho a carregar uma madeira. Quando eu cheguei lá cedo que ele saiu, ele tinha um cesto de pôr o dedo assim no vejo e ficar olhando na gente. E esse velho era mal que você precisava de ver, valente mesmo e arriado. Aí ele falou, agora o Gerardinho mais o Afonso vai carregar uma leia. Era para nós tirar três carradas para fora e de trás nós levar uma lá para a porta. Quando nós já tínhamos tirado uma, ele chega lá montado numa mula velha. E a pior, falou, agora eu vou ajudar o Gerardinho a encher o carro, porque o Afonso é bem fraco. E nós a gente vai enchendo, enchendo e de um pau pesado e comprido. Aí custeia dar conta de levar o pé dele assim no ombro e pôr ele em riba da roda do carro. Aí ele também engarrou, nós foi pelejando e pusemos ele. E ele nós mandou, ele acompanhou o carro. Quando chegou lá no lugar de despejar, ele vinha atrás do carro, ele apiou. Falei, eu vou ajudar a despejar essa carrada. Entrou lá no cabeçalho do carro e o carro atrás. Aí nós nem vamos jogando, nem vamos jogando. Quando chegou nesse pau pesado, nós levamos ele no braço assim, até dá para passar para o riba dos foeiros. Quando nós levamos, ele falou vá. Quando ele falou vá, eu mandei da minha banda. E ele esqueceu, rapaz. O pau bateu a ponta no chão e tacou o pé no subaco dele e virou ele de costa na anca de um boi de coiso, menino. E um boi espirituoso demais. Esse boi deu um bufo com esse velho e tacou ele para a riba e mandou ele, passou para a riba de um pau terrinha que estava assim na beira do caminho. Ele maio de ponta lá e espraiou. E eu mandei aquele maioado, ele me olha e vai me matar agora. E eu vou ver se eu dou conta. Ele morreu em Andela para o mar. Eu deitei de bruxo dentro do carro e pelejei para morrer. Eu parava o foio. Agora eu não tomo foio mesmo. Eu quero ver porque eu não morro. Mas quando ia apertando demais, eu ia soltando de pouquinho, de pouquinho e observando ele. Menino, quando ele sentou e ficou meio zonzo, tinha um emburuçozinho novo assim perto, ele levantou meio cambeta assim e caminhou nesse emburuçozinho, tirou uma foia grande e fez um copinho da foia, rapaz, e arrancou a ferramenta de urina. E tabocou aquele copinho de urina e mandou. E eu deitado, mano, ele vai acabar de beber a urina, e no tiro vem. Quando ele limpou os bigodes, ele ainda fez... O Gerardinho não tem culpa não. Foi o bebê que falei, vá! Aí que eu fui tomar foio ligeiro, eu falei, ó, se eu tiver dado conta de morrer, eu tinha perdido o trabalho de morrer!